Bom dia, graças e paz a todos. Uma alegria poder estar aqui nesta manhã com vocês. Se o mundo soubesse o motivo que dá sentido à vida deles, que é a adoração, verdadeiramente nós estaríamos vivendo uma vida de adoração. Todos nós estamos aqui dentro de propósitos divinos, por mais que haja qualquer vontade do teu pai, da tua mãe, da tua existência, ninguém está aqui sem a vontade de Deus. E a primeira coisa a saber disso é que muitas pessoas querem ter filhos. E eu também não quero dizer com isso que Deus está punindo aqueles que querem ter filhos e não têm. Há muitas coisas envolvidas entre isso. Mas eu quero deixar bem claro que você só está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Mas eu quero deixar bem claro que você está aqui porque Deus quis que você esteja lá. E se você está aqui porque Deus quis que você esteja aqui, Deus não traz nada para a existência sem que aquilo tenha um propósito. Então, diante de tantos propósitos que você deva ter na sua vida, independente de você ainda não entendê-los ou não conhecê-los, Eu posso te dizer um para você. Você nasceu para glorificar Deus. Assim como a natureza glorifica a grandeza de Deus. Os astros nos céus glorificam a grandeza de Deus. Uma ave pela manhã, quando às cinco horas da manhã ela está cantando, Cinco horas da manhã ela está cantando. Ela não sabe o que vai comer durante o dia. Ele não sabe se vai comer durante o dia. Ela não sabe, ela não tem o estoque de comida. Ela não tem o estoque de bebida. Ela não planta. E nem colhe. Mas ela tem a capacidade de cantar todos os dias às cinco horas da manhã. Mas ela tem a capacidade de cantar todos os dias às cinco horas da manhã. Porque ela sabe porque ela existe. E ela sabe quem é o provedor dela. Deus não traz ninguém à existência. E deixa essa pessoa a viver de uma maneira horrível. Talvez alguém pergunte, ah, pastor, é porque você nunca foi na África. É porque você nunca foi em países ruins. E por que Deus está permitindo que essas pessoas vivam assim? Diferentemente de você, dessas pessoas, ou melhor, dessas pessoas. Diferentemente de essas pessoas. De toda a sua outra criação. De toda a sua outra criação. O ser humano é o único ser que tem poder de escolha. Deus não vai interferir na sua escolha. Ele só pode fazer aquilo que você deixe Ele fazer. Ele não vai interferir no teu arbítrio. Você pode viver a vida inteira ignorando Deus. E isso não dá o direito a Deus. De fazer muitas coisas que Ele queira fazer para você. Ou por você. Porque senão Ele interferirá. Na tua escolha. Então eu quero que você entenda nesta manhã uma coisa. Há muitas pessoas. Que estão vivendo o que estão vivendo. Porque foram escolhas delas. São escolhas delas. Infelizmente nós vivemos num mundo. Onde Deus não tem interferência total. Se todos nós dissermos que é a vontade de Deus. Se todos nós dissermos que é a vontade de Deus. Já disse isso várias vezes. Vou repetir. A gente está falando que Deus é um ser cruel. E que Deus tem um pacto com maldade. E que Deus tem um pacto com maldade. Por tantas maldades que estão acontecendo no mundo. Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo. Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo na Terra. É porque muitas são as vontades do homem. Nós vivemos principalmente em um mundo. Onde as pessoas brigam por democracia. E eu não estou dizendo que esteja errado isso. Onde as pessoas se disputam por democracia. Mas o mundo de democracia é um mundo cruel e terrível. Mas o mundo de democracia é um mundo cruel e horrível. Pastor, você é comunista? Pastor, você é comunista? Também não. Não. Socialista? Também não. Socialista? Não. Eu sou teocrático. Eu sou teocrático. Onde Deus é que comanda tudo. O Deus é que comanda tudo. Porque democracia... É o equilíbrio dos poderes. É o equilíbrio dos poderes. A democracia é onde o governo governa com o povo. A democracia é onde o governo governa com o povo. O governo tem três autoridades. Legislativo, Executivo e Judiciário. O governo tem três autoridades. E isso são poderes. E são poderes. O povo tem poder. O povo tem poder. Agora imagine não viver num mundo onde todo mundo tem poder. Então imagine viver num mundo onde todo mundo tem poder. Todo mundo quer exercer poder. Todo mundo quer exercer o poder. E por isso que a democracia... C'est por isso que a democracia... Põe o equilíbrio dos poderes. Mas o equilíbrio dos poderes. Para que eu não passe por cima de você. Para que eu não passe por cima de você. Mas no mundo de Deus, não. Mas no mundo de Deus, não. Ninguém tem poder. Persona tem poder. Só Deus tem poder. E ele nos ensinará o que é o melhor. E ele vai nos ensinar o que é o melhor. Ele nos ensinará o que é melhor. Ele nos ensina o que é melhor. Quando o homem rompiu com Deus. Ele perdeu esse direito. Ele perdeu esse direito. Não é que Deus quer nos tirar o poder da escolha. Não é que Deus quer nos enlever o direito do escolha. Deus quer que você aprenda. Deus quer que você aprenda. Que ele tenha a melhor escolha para a sua vida. Que ele tenha o melhor escolha para a sua vida. Amém? Amém. Guarde isso para a sua vida. Não sei por que eu disse isso, mas... Guarde isso para a sua vida. Eu não sei por que eu disse isso, mas... Tenho certeza que o Espírito Santo sabe para quem... Ou por que nós estamos dizendo isso. Ou por que nós estamos dizendo isso. Eu quero compartilhar com você uma palavra bem breve. Vou tentar ser o mais breve possível. Porque a gente tem outras coisas para fazer. Eu gostaria de ser curto no que eu vou prestar. E o texto que eu quero compartilhar com você está em João, capítulo 1. E o texto que eu quero falar com você é João 1. João 1. João 1. O versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 35. O versículo que eu vou ler com vocês é o versículo 35. Antes de eu ler esse texto... Alguém possa pensar em algo... Deus não age diante do meu querer... Nem sempre. Não sempre. Eu posso querer água... Eu posso volar de l'eau... A água está a um metro de distância minha... O fato de eu querer água sacia a minha vontade... O fato de eu querer água sacia a minha vontade... O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Em busca da água. Eu preciso procurar l'eau. Deus não age pelo nosso querer. Deus não age face à nossa vontade. Você tem que buscar. Isso não é insensibilidade de Deus. Isso não é insensibilidade de Deus. Isso mostra a nossa necessidade por Deus. Deus atende necessidade, não vontade. Deus atende necessidade, não vontade. A necessidade nos faz sair do nosso lugar. A necessidade não é só sair do nosso lugar. A nossa necessidade tira de nós... A nossa necessidade enlève de nós. Uma palavra chamada crise de importância. Nós temos crise de importância. Nós temos crise de importância. Você não entendeu, eu vou repetir. Você não entendeu, eu vou repetir. Nós vivemos um mundo... Um mundo onde as pessoas têm uma própria... Uma auto-crise de importância. Nós vivemos em um mundo onde o mundo tem uma grande crise de importância. A crise de importância dela é tão grande... Que ela é ela... Que c'est ela... Seus interesses... Seus interesses... Depois Deus... E depois Deus. O que mostra que nós temos problemas com crise de importância... É quem é a prioridade da nossa vida. C'est quem é a prioridade da nossa vida. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão aqui ou não? Não adianta dizer nos nossos louvores que Deus é importante. É no nosso dia-a-dia, no nosso comportamento... Que Ele vê que verdadeiramente quem é importante. C'est nos dias que Ele vai ver quem é verdadeiramente importante. É isso que nós precisamos entender. C'est isso que nós precisamos entender. É isso que verdadeiramente nós precisamos compreender. C'est isso que nós precisamos compreender. Caso contrário... Se não... Nós seremos pessoas... Fadadas... Com problemas... Com problemas... Com problemas... De... Crises... De... Crises emocionais... Crises emocionais... E sentimentais... E sentimentais... Toda crise de importância... É a maior causa... C'est la plus grande cause... Dos nossos problemas... De nos problemas... Porque se você priorizar você... É onde nós iremos... C'est où nous allons... Termos muitos problemas... Eu vou falar sobre isso... Avoir beaucoup de problèmes... Eu vou dizer... Abra comigo então João capítulo 1... Ouvre avec moi en João... Versículo 35... 35... Diz assim... No dia seguinte João estava outra vez ali... Na companhia de dois... Dos seus discípulos... João... Batista... Tá ok? E vendo... Passar Jesus... João... Vendo passar Jesus... Disse... Eis aí o cordeiro... E os dois discípulos de João... Ouviram dizer... Isso... E logo seguiram a Jesus... E Jesus voltando-se... E vendo que eles o seguiam... Disse... Que buscais? Olha a pergunta... Que buscais? Não está perguntando... Não está perguntando... A quem buscais? Que buscais? Pode repetir... Que buscam? Que buscam? Não está perguntando... Que buscam? Que buscam? Que buscam? E eles disseram... Rabi... Que traduzido quer dizer mestre... Onde moras? Eles perguntaram para ele... Onde moras? E ele disse... Vim de verde... E foram... E viram onde morava... E ficaram com Jesus... Aquele dia... E era já quase hora décima... Era André... Irmão de Simão Pedro... Um dos dois... Que ouviram aquilo... De João... E havia... E o havia seguido... Este... Achando primeiro o seu irmão... Vou repetir... Achando primeiro o seu irmão... Simão... Disse... Achamos o Messias... Que traduzido é o Cristo... Levou-o a Jesus... E olhando... Jesus... Para ele... Disse... Tu és Simão... Filho de Jonas... Tu serás chamado de Cefas... Que quer dizer Pedro... No dia seguinte... Quis Jesus ir a Galileia... E achou... Novamente... Filipe... E disse... Segue-me... Filipe era de Bethsaida... Cidade de André e Pedro... Filipe... Achou... Natanael... E disse... Havêndomos... Achado... Aquele que tem... Ou... Que... Que... Moisés... Escreveu na lei... De quem... Os... Escrito... Também pelos profetas... Jesus de Nazaré... Filho de José... E disse... Natanael... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré... E disse... Filipe... Vem... E vê... Veste os seus olhos... Vamos orar... Pai... Obrigado Senhor... Primeiramente... Pelo maior presente que recebemos neste dia... Que é o fôlego de vida... Primeiramente... Por esse motivo... Que podemos nos alegrar... Que nós podemos ser joieiros... Porque nós temos vida... E a vida é o que dá sentido, Pai... E a vida é o que dá sentido, Pai... Para a existência... Para a existência... Porque sabemos que sem vida... Não há existência... Há muitas pessoas existindo... Há muitas pessoas existindo... Porém sem uma vida... Mas sem uma vida... Elas existem por existir... Elas existem por existir... Mas elas não têm vida... Mas elas não têm vida... E é por isso que Jesus disse... E é por isso que Jesus disse... Eu vim para que tenham vida... E vida em abundância... E vida em abundância... Pai, nós te louvamos pela vida... Pai, nós te louvamos pela vida... Não somente pela existência... Não somente pela existência... Mas pela vida que teu Filho deu a nós... Mas pela vida que teu Filho nos adorou... É isso que nos dá sentido de mantermos... Vivos a cada dia... Mesmo diante de situações tão difíceis e adversas... Nós oramos, Pai, por nossas vidas... E entregamos nossas vidas diante de ti... E oramos por essa nação, Senhor... Para que o Senhor venha com cura... Venha com cura sobre as emoções das pessoas... Venha com cura, Pai, nos seus intelectos... Venha com cura nas suas almas... Venha com cura nas suas famílias... Que o Senhor possa cessar o espírito de morte sobre essa nação... Repreender esse espírito, esse vírus, Pai... Fazer com que as mortes sejam cessadas... E que esse vírus seja tirado dessa nação... E que esse vírus seja enlevé de essa nação... Pai, tire o medo dos corações... Pai, enleve a peur das pessoas... As inseguranças que as pessoas estão vivendo... Pai, nós oramos para que o teu Espírito Santo tenha poder... De aniquilar, Senhor... Com toda mentira também que está por detrás de tudo isso... Onde tem colocado as pessoas em pânico... Fazendo com que as pessoas ficam isoladas... E consequentemente doentes emocionalmente... Nós repreendemos esses espíritos que estão por detrás disso... Nós denunciamos esses espíritos que estão por detrás disso... Autoridades e homens com interesses pessoais... Des autoridades e homens com interesses pessoais... E nós verdadeiramente pedimos, Pai... Que a verdade venha à luz... Que a verdade venha à luz... E que teu Espírito Santo possa curar e dar tranquilidade e paz para essas pessoas... E que teu Espírito Santo possa curar e dar tranquilidade a essas pessoas... Oramos por tua palavra agora... Que o Senhor venha a falar com cada um de nós... Que tu venha a falar com cada um de nós... Não aquilo que queremos ouvir... Mas aquilo que precisamos ouvir... Mas que não haja nenhuma interferência... Mas que não haja nenhuma interferência... Senhor, que não seja... Que isso não seja... Da tua parte... De tua parte... Porque nós nos colocamos agora... Como ouvintes... Da tua palavra... E que o Senhor fale aos nossos corações... Nos traga clareza... Verdade... E que o Senhor possa nos trazer libertação... Porque a tua palavra diz... E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará... E é por isso que nós queremos aqui nesta manhã... Conhecer a tua verdade... Para que sejamos... Para que sejamos libertos de toda mentira... Para que sejamos libertos de toda mentira... Não só as mentiras que nos disseram... Mas das mentiras que nós criamos... Mas das mentiras que nós criamos... Das fantasias que nós criamos... Das fantasias que nós criamos... Das ficções que nós criamos... Ficções que nós criamos... Ficções essas que nos têm amedrontado agora... Des ficções que nos... Que nos fazem avoir peur... Mas eu peço agora que tenha o Espírito Santo... Por meio da tua palavra... Mas eu te demande que o teu Santo Espírito... Por tua palavra... Nos liberte de tudo isso... Nos livra de tudo isso... No nome de Jesus... Amém... Amém... Glória a Deus... Glória a Deus... O caminho para que Jesus viesse... Jean a ouvert o caminho para que Jesus viesse... Ele... Embora tinha um grau de relacionamento... Com seu... Com Jesus... Relacionamento é um grau familiar... É um... Uma identidade familiar com Jesus... Mesmo se ele havia um lien familiar com Jesus... Porque ambos eram primos... Porque eles eram cousins... Jean nunca conheceu a Jesus... Porque João... Ele foi criado no deserto... Seus pais morreram muito cedo... Seus pais morreram muito cedo... Ou digo cedo... Para a idade que ele tinha... Tô por o âge que ele havia... Jean vai ser criado no deserto... Jean a été elevado no deserto... Isso... Não quero me aprofundar nisso... Mas esse é o motivo pelo qual ele também está no deserto... Eu não vou ler mais profundo... Mas é também o motivo do porquê ele é no deserto... Por isso que João dizia que ele não conhecia a Jesus... C'est por isso que João dizia que ele não conhecia a Jesus... Jesus... Que era seu primo... Jesus que era seu cousin... Se revela para ele... Se revela a lui... E ele verdadeiramente... Diz que... Versículo... 33 do capítulo 1... Melhor... É... 31... Eu não conhecia... Mas para que fosse manifestado a Israel... Vim eu... Por isso batizando com água... E João testificou dizendo... Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba... E repousar sobre ele... Que era Jesus... Eu não o conhecia... Mas o que me mandou batizar com água... Com água... É esse... Que me diz... Sobre aquele que vires descer o Espírito... Sobre ele... E sobre ele repousar... Esse é o que batiza com o Espírito Santo... E eu vi... E tenho testificado que este é o Filho de Deus... João está verdadeiramente dizendo que não o conhecia... Ele vai conhecer Jesus agora... E o propósito de João no deserto... Era simplesmente abrir caminho... Para que Jesus pudesse aparecer... O ministério de João era falar que Jesus viria... Talvez a igreja esteja vivendo esse tempo... O tempo de João Batista... De falar que Jesus vai vir... Que Jesus está vindo... Que Jesus está vindo para cá... Que Jesus está vindo para cá... E isso não pouco importa se eu acredite ou não... Porque isso não interfere... Naquilo que Deus vai... Ou já determinou por sua palavra fazer... Que Deus já determinou a fazer... Eu tive muita dificuldade de acreditar nisso... Como eu disse para você... Eu nunca acreditei em Deus... Eu era uma pessoa aversa a Deus... Mas isso nunca impediu de Deus realizar o que Ele queria realizar... Porque Deus não realiza porque eu creio... E eu digo a sua palavra... Ele realiza a sua palavra... Porque ela já foi dita... Porque ela já foi dita... Então, quando eu olho para João... Eu vejo que João está abrindo o caminho... Eu vejo que João está abrindo o caminho... João começa a abrir o caminho... João abre o caminho... Jesus aparece... Jesus aparece... E aí como nós lemos no versículo 35... E como nós lemos no versículo 35... João diz para os seus discípulos... João diz para os seus discípulos... Oh, este é Jesus... Celui-ci é Jesus... E aí os discípulos de João... E os discípulos de João... Ouvindo quem era Jesus... En escutando quem era Jesus... Deixaram de seguir João... Para seguir Jesus... E uma coisa que eu acho interessante nisso... Que tremendo isso... João poderia ter um problema... João aurait pu ter um problema... Ficar enciumado... Ter problema com crise de importância... Ter problema com crise de importância... E ele poderia até dizer... Poxa, os caras agora me abandonaram... Ele aurait pu ter... Oh, mas os caras me abandonaram... Mas não... Mas não... Ele sabia que o que ele estava fazendo... Era direcionando as pessoas... Para a pessoa certa... Para a boa pessoa... O que eu quero que você entenda... Tudo o que nós devemos fazer... É direcionar as pessoas para Cristo... Não para nós... Hoje vivemos o Evangelho... Onde as pessoas tentam pregar... E trazer as pessoas... Para ele... João nos ensina algo muito grande... Não é nada comigo... É tudo com ele... Não é nada comigo... É tudo por Jesus... É tudo por causa de Jesus... É tudo a causa de Jesus... E olha o que ele faz... E olha o que ele faz... Eles começam no versículo 36... A Bíblia diz... 37 diz... Que os dois discípulos ouviram isso... Começaram a seguir a Jesus... E os dois discípulos... Eles ont entendido isso... E eles ont começaram a seguir Jesus... Foi o que eu disse na semana passada... C'est o que eu disse na semana passada... Deus não te deu a Bíblia... Para você seguir a Bíblia... Para você seguir a Bíblia... Esse talvez seja um outro erro... Que nós aprendemos... Que nós aprendemos... Eu tenho que ler a Bíblia... Eu tenho que ler a Bíblia... Para seguir a Bíblia... Para seguir a Bíblia... Desculpe... Desolê... Se você tem uma Bíblia... Se ela não está aqui com você... Se ela não está aqui com você... Provavelmente ela deve estar na tua casa... Provavelmente ela deve estar na tua casa... No teu carro... Ou seja... Ela só vai se deslocar de algum lugar... Ela vai só se deslocar de algum lugar... Se você tirar... Se tu la enleves... Ela de lá... De seu lugar... Logo você não pode seguir algo... Ou alguma coisa... Que precisa de alguém para se deslocá-la... Que a besoin de quelque chose para se deslocá-la... A Bíblia nos ensina... A conhecer a Jesus... A conhecer a Jesus... E a seguir a Jesus... E a seguir a Jesus... É por isso que muitas pessoas... Isso têm feito da palavra de Deus... Ao invés de algo bom... Algo ruim... Terrible... Terrible... Porque... Pega a palavra de Deus... Porque ele prende a palavra de Deus... E quer que as pessoas entendam a palavra de Deus... E quer que as pessoas entendam a palavra de Deus... Sem que elas entendam quem é Cristo... Sem que elas entendam quem é Cristo... Se tornam como eu disse ontem no Flame... Propagadores... De frases... De frases... Ele pega uma frase bíblica... E faz daquela frase uma verdade para ele... E faz daquela frase uma verdade... E mais não entendem o que está escrito por trás daquela frase... Quando nós acreditamos numa frase... Sem entender o que aquela frase quer dizer... Passamos a ser fundamentalistas... 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 Te peguei... Fundamentalistas... Hã? Vou repetir... Quando nós acreditamos numa frase... Sem entender... O que de fato aquela frase quer dizer... O que essa frase quer dizer... A gente se torna fundamentalistas... Deus não nos pediu para ser... Para acreditar em frases... Sem que eu antes entenda o que a frase quis dizer... Eu dei um exemplo ontem no Flame... Há um texto na Bíblia... Honre o teu pai e a tua mãe... Para que te vá bem... E prolongue os seus dias na Terra... E prolongue os seus dias na Terra... Se eu for uma pessoa que crê na palavra... Ou melhor... Que crê nessa frase... Sem entender essa frase... Eu serei um homem ou uma pessoa fundamentalista... Porque nem todas as frases... Querem dizer... O que de fato está escrito... E por exemplo... Honre o teu pai e a tua mãe... Para que te vá bem... E te prolongue os seus dias na Terra... E que os seus dias sejam prolongados... Então se seu pai e a sua mãe... Então se seu pai e a sua mãe... Você tem que honrar eles... E se tem que ser do jeito que você está lendo... Seu pai e a sua mãe são traficantes... E aí fala... Filho, filha... Você tem que ser traficante também... Aí você fala... Puxa, vou ter que fazer... Porque tem que honrar o pai e a mãe... Você vai dizer... Bom, eu devo fazer isso... Porque isso diz... Honre o pai e a sua mãe... Isso é fundamentalista... Você pegou uma frase... E tornou naquilo na verdade... Sem entender o que está escrito... Você vai tornar isso à uma verdade... Sem compreender o que está escrito... É por isso que não podemos seguir as frases... C'est por isso que não podemos seguir as frases... Temos que seguir a Cristo... Nós temos que seguir a Cristo... Porque Ele vai me ensinar o comportamento... Que eu tenho que ter... É Ele que vai me ensinar como devo andar... C'est Ele que vai me ensinar a marcha... Eu não estou aqui anulando a Palavra de Deus... Eu não estou aqui anulando a Palavra de Deus... Mas a grande maioria das pessoas usam a Palavra de Deus... Mas a grande maioria das pessoas usam a Palavra de Deus... Sem entender e compreender a Palavra de Deus... Sem compreender a Palavra de Deus... E é isso que o mundo vive... E é isso que o mundo vive... Pessoas opinando... Des pessoas que donam a opinião... Ensinando... Por aquilo que elas pensam... Por o que elas pensam... Ou por aquilo que elas supostamente perceberam. Mas o que você pensa. E o que você percebe. Não é base para que você ensine. Porque verdadeiramente. Você não precisa fazer muita força ou esforço para pensar. Todo mundo pensa. Você não precisa fazer muito esforço para perceber. Todo mundo percebe. O que você precisa fazer esforço é para saber. O que você precisa fazer esforço. O que você precisa fazer esforço. É para saber. C'est por saber. Porque saber necessita de esforço. Porque o saber vai reunir o pensar. O saber vai reunir o pensar. O perceber. O ver. E a experiência pessoal que eu tenho. E a experiência pessoal que eu tenho. Caso contrário. Se não que o contrário. Nós seremos fundamentalistas. Nós seremos fundamentalistas. Seguidores de textos e frases. Des suiveiros de textos e frases. Ao invés de seguidores de Cristo. Ao contrário dos suiveiros de Jesus. Vocês estão aqui. Aqueles discípulos deixaram João. Ces discípulos ont laissé Jean. Para seguir Jesus. Para seguir Jesus. E no versículo 38. A primeira coisa que Jesus pergunta para eles é. O que vocês buscam? O que vocês buscam? Interessante. C'est interessante. Que Jesus poderia perguntar. A quem vocês buscam? Ele aurait puro perguntar. Quem vocês buscam? Preste atenção. Jesus pergunta para eles. Que você busca? Fale atenção. Ele diz. Que vocês buscam? Jesus sabia que eles estavam buscando coisas. Jesus sabia que eles estavam buscando coisas. Há muitas pessoas que estão seguindo Jesus. Mas buscando coisas. Há muitas pessoas que suivam Jesus. Mas buscando coisas. Naqueles dois homens, eles revelam uma coisa. Sur esses dois homens, eles revelam uma coisa. Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Mas eu quero casa. Mas eu quero uma casa. E foi todo mundo embora. E todo mundo é partido, Saint-Esprit. Por que você e eu estamos seguindo Jesus? Por que a gente quer ter uma casa? Porque nós queremos ter uma casa. Esses homens disseram isso. Preste atenção no que dizem no versículo 38. Esses homens disseram isso. Preste atenção no que dizem no versículo 38. Jesus voltando-se e vendo que eles o seguirem, disse. Que buscais? Jesus se tornou e, em vendo que eles o seguirem, ele lhe disse. Que você procurou? E eles disseram. Rabi? E eles disseram. Rabi? Onde moras? Onde moras? Eles estavam um pouco preocupados com a missão de Jesus. Eles estavam um pouco preocupados com o que Jesus era. Eles estavam um pouco preocupados com o que Jesus era. E talvez esse seja um dos maiores problemas nossos. E talvez esse seja um dos maiores problemas nossos. Que a gente acha que o que nos define como seres humanos São as nossas conquistas. São as coisas que nós temos. Des coisas que nós temos. Quando na verdade o que nos define como seres humanos É o que nós nos tornamos. C'est o que nós nos tornamos. De vous. Se você olhar antes desse texto. Se tu regardes avant esse texto. O próprio João diz, eis o Cordeiro. O próprio João a dit, valse l'agneau. Ele estava dando uma definição de quem seria Cristo. Ele estava dando uma definição de quem seria Cristo. Mas. Mas. Para aqueles dois homens discípulos. Para aqueles dois homens discípulos. Não fora suficiente saber quem era Jesus. Ce n'était pas suffisante de saber quem era Jesus. Mas saber o que Jesus tinha. Mas ele queria saber o que Jesus tinha. E geralmente quando a gente quer saber o que Jesus tem. E geralmente quando a gente quer saber o que Jesus tem. É para saber o que Jesus pode também nos dar. E c'est para saber o que Jesus pode também nos dar. Eu não estou dizendo que você, que Jesus não possa te dar. Eu não digo que Jesus não pode te dar. Mas isso é uma consequência. Mas c'est uma consequência. Deus nunca te dará algo. Jesus não vai jamais te dar alguma coisa. Da vontade dEle. De sua volonté. Que venha te prejudicar. Que vai te prejudicar. Mas uma coisa você precisa entender. Mas uma coisa você precisa entender. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para mim e para você? O que Jesus significa para você e para mim? Caso contrário. Ao contrário. Vai ser muito difícil caminhar com Ele. Vai ser difícil de marchar com Ele. Porque o propósito de Jesus não é te encher de coisas. Porque o but de Jesus não é te encher de coisas. E eu não estou dizendo que Ele não possa te dar coisas. E eu não estou dizendo que Ele não é o propósito dEle. Eu te digo que não é o propósito dEle. O propósito dEle. Son but. É que você siga Ele. É que você siga Ele. Para se tornar como Ele. Para ser como Ele. Ontem eu disse isso no flame. Vou repetir aqui. J'ai dit hier no flame e eu vou repetir aqui. Todo mundo quer ser alguma coisa, sim ou não? Todo mundo quer ser alguma coisa, sim ou não? Todos querem ser alguma coisa na vida. E talvez isso o que me explica. Todos nós queremos ser alguma coisa na vida. É porque você sabe que você não é eterno. Porque você vai morrer. Porque quem tem certeza da eternidade. Que nunca morreria. Ele não precisa querer ser alguma coisa. Ele não tem necessário de querer ser algo. Nós queremos ser alguma coisa. Nós queremos ser alguma coisa. Porque nós sabemos que iremos morrer. Porque nós sabemos que nós vamos morrer. Para que quando nós morrer. Viremos morrer. Porque quando nós vamos morrer. As pessoas possam dizer alguma coisa boa a respeito de nós. É por isso que nós queremos ser alguma coisa. Caso contrário Não tem sentido ser alguma coisa Se você vai ser eterno Vocês conseguem me entender? O que Jesus quer nos ensinar nesta manhã? Qual é a motivação que nós estamos seguindo Ele? Ele não vai te impedir de você seguir Ele Mesmo que os seus interesses estejam equivocados Mas Ele vai mostrar para mim e para você Que as nossas motivações precisam ser mudadas Eu não devo seguir Ele para ter Mas eu devo seguir Ele para ser E talvez o grande motivo de nós queremos ser todo mundo Ou querer ser como alguém Ou ser o que os outros querem que nós sejamos Ou ser o que os outros querem que nós sejamos A nossa preocupação de aceitação É Pelos outros Pouco importa Deus Aliás, se eu for aceito pelos outros Talvez Deus me aceite Talvez Deus me aceite Ao contrário Você precisa ser aceito por Deus Para que Deus verdadeiramente mostre Para as demais pessoas Por que você foi aceito por Ele E as outras pessoas E as outras pessoas Desperte-se Desperte-se Ça vai les allumer O interesse de ser como você Para ser aceitas por Deus Para ser aceitas por Deus Não acho que Deus dificulta a nossa aceitação Muito pelo contrário Ele facilita a nossa aceitação Só que se você e eu tivermos crise de existência Sauf que se você e eu tivermos crise de existência Nós não conseguiríamos ser aceitos por Ele Porque quando Deus nos aceita Não nos aceita porquanto nós somos bons Ou porquanto nós somos capazes de fazer Ou realizar alguma coisa Ou porquanto nós somos capazes de realizar alguma coisa Ele nos aceita Porque nós decidimos viver a vida de Cristo Ele nos aceita Porque nós decidimos viver a vida de Cristo É por causa de Cristo É a causa de Cristo É Cristo em nós É Cristo em nós Que faz Deus nos aceitarem Que faz Deus nos aceitarem Porque nenhum de nós somos perfeitos Porque nenhum de nós somos perfeitos Nenhum de nós estamos livres de serem pessoas Que ainda estão sujeitas a pecarem Mas quando Deus olha para um homem Como eu e você E o que faz Deus nos aceitar É que nós aceitamos A seguir a vida de Cristo Eu abri mão da minha crise De importância Para dizer que Cristo é importante Que Ele é mais importante Do que a minha vida Ai pastor Você tem que ter pelo menos Um pingo de importância Da sua vida A minha vida não tem valor nenhum Sem Cristo A minha vida passa a ter importância Se ela tiver Cristo E é isso que Deus quis nos ensinar E sempre Ele quis nos ensinar E olha que coisa tremenda No versículo 39 E olha no versículo 39 Jesus olha para eles Falou assim Olha para eles e diz Vim e vede Jesus lhe diz Vene e vede Jesus mostra que Ele tinha casa Jesus lhe montrou Não há nenhum problema Você ter coisas O problema é você deixar de ser alguém Em função de ter coisas Em função de ter coisas E às vezes nós estamos lutando Para ter alguma coisa E parfois nós estamos lutando Para ter alguma coisa Às vezes Para não ser Ou melhor Com isso deixando de ser alguém E com isso Nós deixando de ser alguém No versículo 40 No versículo 40 Jesus encontra André Jesus encontra André Irmão de Pedro Frere de Pierre Olha só Versículo 40 E era André Irmão de Simão Pedro Um dos discípulos Que ouviram aquilo Que João E o havia seguido Um desses dois discípulos Que procuraram ir Na casa de Jesus Um deles era André Eles foram na casa de Jesus Ficaram na casa de Jesus E são restos Mas eu tenho certeza Que o tempo Que eles ficaram na casa de Jesus Eles aprenderam uma coisa Melhor do que conhecer A casa de Jesus É conhecer Jesus Você não viu Acabou de perder a oportunidade De glorificar Cristo E eu vou mostrar isso Para você E eu vou te mostrar Melhor do que conhecer A casa de Jesus Mieux do que conhecer A casa de Jesus Foi conhecer Jesus E você vai ver isso agora E você vai ver isso agora No versículo 41 No versículo 41 Este André Achando primeiro O seu irmão Pedro Disse Pai Pedro Ele disse Achamos o Messias Olha que coisa tremenda Olha que coisa tremenda A palavra diz Achar Repita comigo Achar Repita comigo Achar Procurando Mas se tu Mas se tu Encontra Você diz Quando você diz Achei Quando tu Vai chercher E depois Quando tu Le trouves Tu vai dizer J'ai trouvé O que eu quero Aprender com isso André Queria conhecer a casa André Volei Conhecer a casa Jesus Tudo bem Falou Vamos para a minha casa Mas vou te mostrar Uma coisa muito melhor Que a minha casa Vou te mostrar Quem eu sou Mas preste atenção André vai dizer Para Pedro Achamos o Messias Como André Pode achar o Messias Se ele pediu Para ir na casa De Jesus É porque tem pessoas Que acham Que vão achar Jesus Obtendo coisas Na verdade Tudo o que elas querem ter É para dizer Que Jesus está com elas É que Jesus está abençoando A vida dela E a grande pergunta É Do que adianta Jesus me abençoar Se eu não sou parecido Com ele Se eu não sou Se eu não sou A sua similitude Isso vai resumir Só o que você vai viver Na terra Mas a vida não termina Na terra A morte não é o fim É o início De uma nova vida De um novo lugar Que eu e você Estaremos Aqueles homens falaram Senhor Deixa eu conhecer A tua casa Jesus A intenção deles Era encontrar o Messias Nas coisas Mas você vai ver O Messias Nas pessoas E quando ele olha E quando ele olha Para Pedro Falou Pedro Eu estava te procurando Porque quando você Encontra Jesus Você procura os outros Para levar Jesus Não adianta Você querer apresentar Jesus Sem você ter mesmo Encontrado ele É por isso Que muitas pessoas Têm dificuldade De procurar as pessoas Para apresentar a Jesus Porque elas nunca encontraram Elas só ouviram falar dele Encontrar Jesus Tem que ter tempo com ele E tem que ter tempo com ele Não adianta Nós buscarmos a Deus Sem ter relacionamento Sem querer ter relacionamento Com Deus Deus disse Vinde e vede Jesus disse Vinde e vede Assim também será Na vida espiritual Quer conhecer a casa de Jesus Lá no céu Vinde e vede Vinde e vede Só seguindo C'est juste En le suivant Olha para o teu irmão Diga Vinde e vede Segue e verás Sui e tu verras A morada celestial Tem que seguir Os mesmos passos A mesma caminhada O mesmo caminho É por isso que André falou Achamos o Messias É quando você começa A viver com Cristo Que ele se revela para você Uma coisa é você saber de Cristo Outra coisa é você ter O Cristo que se revelou para você O teu relacionamento Com ele será diferente Não adianta eu achar Eu Ailton Eu posso conhecer Tudo sobre Cristo Que será o mesmo relacionamento Com alguém Que alguém Que se relacionando com ele Deve a revelação De quem é Cristo Ter Cristo Revelado É diferente de ter Cristo É diferente de ter Cristo Por aquilo que ouvi Por aquilo que ouvi Por aquilo que ouvi É claro que o que ouvi É o princípio O passo para que eu tenha O interesse de me relacionar com ele E quando eu me relaciono com ele É onde ele se revela a mim E é onde todas as coisas E onde todas as coisas Passam a perder Começam a perder O seu valor Leur valor Porque nós passamos a entender Que ele é Que ele é A pessoa La pessoa Da qual eu preciso Que j'ai besoin Seguir De suivre Mais um pouquinho Para a gente avançar aqui Versículo 42 Diz assim Versículo 42 E levando Jesus E levou a Jesus Desculpa E olhando Jesus Para ele Disse Tu és Simão Jonas Tu serás chamado De Cefas Que quer dizer Pedro Olha que coisa interessante Regale como C'est interessante André Estava à procura Do seu irmão E cherchou Porque já havia encontrado Jesus Ele apresenta Jesus A Pedro E a primeira coisa Que Jesus Vai fazer a Pedro É mudar o nome dele C'est magnífico Talvez isso Para nós Ou para alguns Ainda não tenha sentido Essa mudança de nome Mas a mudança de nome Tem tudo a ver Com mudança de personalidade Porque a personalidade de Pedro Era uma A palavra de Deus Diz que o nome dele Chamava Simão Repita comigo Simão 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 em hébreu Significa aquele que ouve Simão em hébreu Significa aquele que ouve Simão em hébreu Significa aquele que ouve Não adianta só ouvir de Jesus Simão você ouvia muito Simão tu ouvia muito Eu não quero que você seja Simão Eu quero que seja Pedro Eu quero que você seja Pedro E o significado de Pedro É pedra Rocha Aquele que tem firmeza Porque aquele que ouve Ele ouve É muito bom Mas ele ouve tudo Mas o que eu quero que você entenda Eu quero que você Pedro Seja pedra Aquele onde as pessoas Podem olhar para você E ver que você é estável Quando nós temos um encontro com Jesus Quando nós temos um encontro com Jesus Eu aprendo aqui Que ele se revela para mim Que se revela a mim E o propósito dele também E o buto dele também É mudar a minha identidade Changer minha identidade Não é só mudar o meu caráter É mudar a minha personalidade É mudar a minha personalidade Na personalidade No conceito De ser uma pessoa Que ouve tudo Para uma pessoa Que é agora estável Que sustenta Que mantém Que tem firmeza Que é ferma É isso Nós vivemos em um mundo Onde as pessoas não têm firmeza Tudo o que elas ouvem Traz estabilidade para elas Instabilidade para elas Elas estão felizes Até que ouçam Algo Que traga aos seus corações Medo, insegurança e tristeza Então toda aquela estabilidade Que elas tinham Então toda a estabilidade Que elas tinham Já não tem mais Não tem mais Por quê? Por tudo o que elas ouviram Par rapporto a tudo o que elas ouviram E Deus está dizendo Pedro E Deus está dizendo Pierre Ou melhor Simão Ou melhor Simão Você não vai ser mais chamado Simão Tu não vai ser mais chamado Simão Você vai ser Pedro Tu vai ser Pierre Rocha 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 É isso C'est ça Indo adiante E en avançando No versículo 43 Ele diz assim No versículo 43 No dia seguinte Quis Jesus ir à Galiléia E achou Filipe E disse Segue-me Filipe era de Bethsaida Cidade de André e Pedro Olha que coisa tremenda Outra coisa que eu aprendo Olha outra coisa que eu aprendo Jesus Jesus Se revela Se revela Jesus muda nossa identidade Jesus change nossa identidade E Jesus está à procura E Jesus é à la recherche Porque a Bíblia diz que Deus Que Jesus saiu Para Galiléia E achou Filipe E ele a trouvê Filipe Repita comigo Achou Filipe Ele a rencontré Filipe Deixa eu dizer uma coisa Para você Laisse-moi te dizer Quelquechose Não foi você Que achou Jesus Foi Jesus Que te achou Eu vou repetir Você não ouviu Eu vou repetir Tu não ouviu Não foi você Que estava à procura De Jesus É que Jesus Sempre esteve À procura De você É que Jesus Sempre esteve À tua rencontre À tua recherche Só que eu e você Sauf que tu e eu Estavam muito presos À nossa crise De importância Nós éramos importantes Nós étions importantes Nos realizar Era mais importante Nos realizar C'était mais importante Nos nossas conquistas Nossas agendas Era mais importante Nos agendas E é por isso Que a gente não conseguia Ver Jesus Que estava nos procurando E é por isso Que a gente não conseguia Ver Jesus Que estava nos procurando Mas chega um momento Mas chega um momento Onde as nossas crises Emocionais Onde as nossas crises Emocionais Os nossos problemas Nos problemas As dificuldades As dificuldades Mostra Montre Que não é você Ou melhor Pelo menos elas tentam mostrar Ou melhor Elas tentam mostrar Que não é você Que é importante Que não é você Que é importante Porque você não pode Resolvê-las Porque tu não pode Resolvê-las Você não pode Conquistá-las Você não pode Realizá-las Sem que você Entenda Que você Precisa ter vida Precisa ter saúde E aí você Entende que você Não é auto-existente Que não é você Que está bancando A tua existência Aqui na Terra É por isso Que quando Nós nos tornamos Mais humildes É no momento Quando nós Estamos diante Da morte É porque a gente Entende Que existe alguém Que é mais poderoso Que a morte E é pra esse alguém Que por mais Que a gente Não tenha a força De orar por ele A gente A gente vai pedir Pra alguém Orar A ele Por nós E aí Onde vai A nossa crise De importância Perde sentido E c'est lá O que a nossa crise De importância Perde seu sentido Porque Deus Agora é mais importante Não foi você Que achou Jesus Ce n'est pas Você que achou Você C'est Jesus Que te achou Assim como ele Disse para Filipe Agora que eu te achei Segue-me Sui-me A sua vida Vai ter sentido Não são as coisas Que dão sentido Para sua vida É quem você Decidiu seguir Que vai dar sentido Para sua vida Repita comigo Não são as coisas Que darão sentido A minha vida É a pessoa De Jesus Que eu decidi seguir Que me dará sentido Que vai me dar sentido A minha vida Amém Filipe agora Que foi achado Por Jesus No versículo 44 No versículo 44 A Bíblia diz Que ele era De Bethsaida Da cidade de André E de Pedro De la ville De André E Pierre André e Pedro Já estavam seguindo Jesus também André e Pierre Eles já estavam Seguindo Jesus Agora preste atenção Agora preste atenção Quem achou Filipe Jesus E agora no versículo 45 Diz E no versículo 45 Diz Filipe achou Nathanael Olha que coisa maravilhosa Filipe achou Nathanael Quando verdadeiramente Nós temos Um encontro com Jesus Quando nós temos Um encontro com Jesus Nós queremos Encontrar o máximo De pessoas Para dizer para elas Quem é Jesus Foi esse o sentido De Filipe A partir de agora Eu não sei O que Filipe Abriu mão Eu não sei O que Filipe Deixou para trás Mas eu tenho certeza Que Filipe Deixou uma coisa Que gosta Ou talvez Muitas coisas Que gosta Por uma coisa Que ama O problema Que a gente Gosta de Jesus E ama As coisas Que a gente Gosta de Jesus E ama As coisas Você nunca Deixa uma coisa Que você ama Por aquilo Que você gosta Tu não deixa Jamais Que coisa Que você ama Por aquilo Que você aprecia Você deixa Aquilo que você gosta Por aquilo Que você ama Talvez O que a gente Precisa entender É Qual é o meu Sentimento Por Cristo De alguém Que eu gosto Ou de alguém Que eu amo Qual é o meu Sentimento Por Deus Por aquilo Que ele faz Por mim Mesmo Ou Ignorando Na minha Vida No dia A dia O sentimento Que Deus Quer trazer No meu Coração E no seu Coração Nesta manhã É um Sentimento De amor Presta atenção Se Deus Se Deus não quer Que você vive Uma crise De importância É porque Deus Também não tem Problema de crise De importância A maior prova Disso Que Deus está Te esperando Você não entendeu Eu vou repetir A maior prova Que Deus Não tem crise De importância Que Deus está Te esperando Você decide Por ele Ele não tem Poder Sim ou não Ele não podia Usar o poder Para mostrar Para você Quem é ele Sim ou não E você Vendo O poder dele Você fala Não agora Você vê a Deus Ele não usa Porque quem usa O poder É tirano Deus usa o amor Deus utiliza o amor O amor é paciente O amor é longânimo Ele é bom O amor tudo espera O amor tudo crê Deus não quer Que você siga ele Porque Deus está Com uma crise existencial Ai no céu Não tem ninguém Estou sozinho aqui Eu preciso de um monte De gente me adorando Deus não tem Essas crises Isso é uma doença É uma enfermidade humana O que Deus quer Te ver bem Te ver bem Ah você não entendeu Eu vou repetir O que Deus quer É te ver bem E não importa o tempo Que ele possa demorar E não importa o tempo Que ele possa demorar Fala Olha para o teu irmão Diz assim É Ainda bem que Deus É longânimo Está te esperando Viu Ele é paciente Ele está tão 44 Vamos terminar já 44 Nós vamos bientôt terminar Filipe Ou melhor 45 Filipe acha seu irmão Nathanael 45 Filipe acha seu irmão Nathanael E diz Filipe Ranconde Nathanael Achamos aquele Que Moisés E a lei Dizia Nós vamos Trouver Celui Que Moisés A écrit Dans La Loi Des Prophetas E Nathanael Quando ouve Aquilo Que o irmão dele Diz E quando Nathanael Écoute Que Filipe A achado Jesus Que Filipe A trouver Jesus E que Ele tinha Vindo De Nazaré Nathanael Vai dizer Para Filipe Nathanael Vai dizer A Filipe Pode vir Alguma coisa Boa De Nazaré Interessante Isso Geralmente A gente Despreza Os métodos Que Deus Usa Ou Lugares Que Deus Usa Para Revelar Jesus Reparou Isso A gente Acha Que Às vezes Deus Para Revelar Jesus Precisa Fazer Uma Coisa Extraordinária Na Minha Vida Caso Contrário Pode Vim Alguma Coisa De Nazaré Deixa Eu Falar Uma Coisa Para Você Nathanael Desprezou Nazaré 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 Era uma cidade Muito simples Nazaré É Uma cidade Muito Humilde Uma cidade Muito Humble A gente acha que Deus se revela pela grandeza On pense que Deus se revela pela grandeza Deus se revela pela sua pequena Às vezes pela pequena Das coisas Sabe Sabe qual é o nosso problema Tu sais Que o homem se revela pela grandeza É que o homem se revela pela grandeza É que o homem se revela pela grandeza Olhe para ele Olhe para ele e diga assim Na lógica La lógica Não tem nada a ver Na rien a voir Com realidade De Deus De Deus Não tem lógica Deus não usa lógica Deus usa verdade Deus não usa lógica Deus não usa lógica Deus usa realidade Ai pastor Mas a lógica Tudo é possível na lógica Tudo é possível na lógica Mas Deus não usa lógica Deus não precisa que tudo seja possível Deus não precisa que tudo seja possível Porque ele não precisa do nosso possível Porque ele pega do lugar que é impossível E daquele lugar que é impossível É que ele torna possível Por isso que ele é Deus Para a gente terminar Versículo 47 até o 49 É uma coisa que eu fico maravilhado Porque quando Nathanael diz Pode vir alguma coisa boa de Nazaré É que Nathanael diz É que Nathanael Verdadeiramente revela O quanto ele não conhece Deus Talvez seja aí por isso Que a gente julga as pessoas Mas esse? Mas ele? Esse? Ele? Você sabe quem ele era? Tu sabe quem ele era? Não tem lógica De ele ser hoje Um homem ou uma mulher de Deus Já falei pra você Deus não usa lógica Foi assim com Paulo Lembra Paulo? Ananias falou assim Senhor Ananias falou assim Senhor Senhor não sabe quantos males Esse homem fez Tu não sabe quantos males Esse homem fez Se Deus olhasse assim Ananias Para de usar lógica Se Deus lhe olhar Ele dizia Ananias Il faut que tu arrêtes De utilizar a lógica A lógica é que tudo La lógica é que tudo Que nós estamos vivendo hoje Que nós estamos vivendo hoje Nos leva a viver Nos leva a viver Um caos Um caos E Deus olha pra você E diz Filho E Deus te olha pra você E diz Eu não uso lógica Eu não uso lógica Diz pra você mesmo Diz pra você mesmo Não importa O quanto o mundo Esteja vivendo Dificuldades Eu entendo Que por mais que isso Seja uma lógica Pra muitos Eu não vivo Da lógica Do mundo Eu vivo Da verdade De Deus Eu vivo Da realidade De Deus E é isso Que eu quero viver Pra minha vida A lógica Do mundo É pra O mundo Mas eu estou No mundo Mas não sou Do mundo Eu sou De Deus Então eu vivo Da verdade Do reino Dele Eu vivo Da realidade Dele Eu vivo Da verdade Dele E é isso Que vai ser A motivação Pra minha vida A motivação Pra minha vida A partir de hoje A partir D'aujourd'hui Eu não vou Questionar Os métodos Que Deus usa A propos Des métodos Que Deus Utilize Os meios Que Ele Utilize Tampouco As pessoas Que Ele Queira Usar Eu não vou Deixar Que a lógica Roube a verdade Que Ele Tem pra minha vida Eu não deixarei Que a lógica Roube a realidade Que Ele tem pra minha vida Roube a realidade Que Ele tem pra minha vida Eu me comprometo Nesta manhã Eu me comprometo Nesta manhã Entregar A rendre Tudo aquilo Que me aflige Por causa da lógica Para viver As tuas verdades De vérité Jesus Aleluia 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 Versículo 47 Até o 49 Verso 47 Jusco 49 Jesus viu Natanael Vir Ter com ele E disse Eis aqui O verdadeiro Rea Israelita Em quem Não tem Dolo E disse Natanael De onde Você me conhece E Jesus respondeu E disse Antes que Filipe Te chamasse Eu te vi Estando tu Debaixo de uma figueira E Natanael Respondeu E disse Rabi Tu és o filho Do Deus vivo Tu és O rei De Israel Que coisa maravilhosa Que isso que é merveilleux Porque quem achou Filipe Ou melhor Quem achou Natanael Foi Filipe Filipe talvez Filipe falasse assim Eu achei Natanael Filipe Ele aurait pu Dias J'ai trouvé Natanael Mas o texto Está dizendo Que antes de Filipe Achá-lo Que avant Que Filipe Le trouve Jesus havia achado Ele debaixo De uma figueira Jesus l'avait trouvé Au-dessus D'un figueira Jesus não precisa Estar presente Para saber Onde você está Jesus não precisa Estar presente Do teu lado Para saber Onde você andou Jesus não precisa Estar do teu lado Para saber Quais são os teus Problemas Aquilo que te aflige Antes das pessoas Chegarem em você Ele já sabe Qual é o teu problema E sabe já Qual é o teu problema Aliás Deixa eu te falar Uma coisa As pessoas Só te acharam Porque Jesus Te achou Antes E viu O teu problema E foi ele Que colocou O sentimento No coração De Filipe E é ele Para achar O seu irmão Nathanael Para achar O seu irmão Nathanael Mas eu creio Que quando Jesus Diz Eu te vi Debaixo Da figueira Nathanael Isso não só impactou Nathanael Mas impactou Felipe Porque talvez Felipe Fale Eu achei É como se Eu falasse Felipe Eu já tinha achado Primeiro Antes das pessoas Acharem você Para falar de Jesus Para você Para falar de Jesus Lembre-se que Jesus Já tinha te achado Você há muito tempo Não foi Nathanael Que viu Jesus Foi Jesus Que viu Nathanael Primeiro Não foi Nathanael Que encontrou Jesus Foi Jesus Que encontrou Nathanael Primeiro Não foi Nathanael Que escolheu Jesus Foi Jesus Que escolheu Nathanael e quando Jesus revela isso que viu ele debaixo de uma figueira nesse exato momento Nathanael diz verdadeiramente tu és o filho de Deus rei de Israel feche seus olhos agora que você possa curvar sua cabeça agora fechando seus olhos e que você entenda nesta manhã e que você compreende este matin você não veio aqui para ter um encontro com Deus somente você veio aqui para ter uma experiência com ele para ter uma revelação de quem é ele para você e qual é o nível de importância que você tem para ele e qual é o nível de importância que você tem para ele você não precisa viver em um mundo de como o mundo vive o mundo vive em uma crise de importância e quando o mundo vive em uma crise de importância ele é a prioridade a própria pessoa é a prioridade e Jesus estava mostrando para nós que a prioridade é você que a prioridade é você para ele e ele só veio por causa de você e ele só veio para que você fosse diferente e ele é justo veio para que você fosse diferente um Deus que tem crise de importância jamais desceria para a terra ele ficaria no seu lugar porque eu tenho importância você tem que se reverenciar a mim você tem que morrer por mim você tem que se entregar por mim mas Jesus mostra você é importante para mim e é por isso e é por isso que você nesta manhã está tendo uma revelação da importância que você tem para ele ele enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer pelas nossas vidas para morrer no nosso lugar porque para nós o que nós merecíamos olha o que nós merecíamos basta olhar o que nós merecíamos porque os nossos méritos me deu o inferno mas a graça de Deus me deu o direito ao céu eu vou repetir os meus méritos me deu o inferno me deu o inferno mas a graça de Deus me deu o céu me deu o céu é por isso que Nathanael quando ele diz tu és o rei dos judeus e ele vai ainda dizer tu és o rei dos reis filho de Deus Jesus olha para ele e diz ficou impressionado com isso Nathanael? porque eu disse que te vi debaixo de uma figueira eu quero te dizer uma coisa eu não só vim para te revelar onde você estava eu vim para trazer coisas maiores para você eu vim para te ramener você vai ver anjos subindo e descendo sobre o filho do homem você vai ver anjos subindo e descendo sobre o filho do homem e se ele vai subir e descer ele vai subir para buscar alguma coisa ele vai descer para trazer alguma coisa ele vai descer para ramener mas também ele vai subir para levar alguma coisa e vai descer com uma resposta de alguma coisa ele vai descer com a resposta de alguma coisa eu quero te dizer nesta manhã os anjos vão subir com seus pedidos mas também vão descer com a resposta dele eles vão descer com a resposta com a resposta eles vão descer